Tá aí o que a gente queria, bola rolando no José Gomes da Costa, tá valendo pra Muricy, CRB, CRB e Muricy. A bola na direita, boa bola, vem cruzamento pra área, cruzamento meio chute, desvio de cabeça, tentativa ali pelo alto. Pênalti não está, Muricy pro ataque, a tentativa, a bola vai pela linha de fora, tem espaço agora ali pela esquerda, vai levando. Chegando já a próxima grande área, vem levantamento, lá dentro a cabeçada pra defesa do Vitor Caetano. Vem de novo o Muricy pela esquerda, chute, a bola passa à esquerda ali do Vitor Caetano, o Palácio estava de olho nela. Deu aquela esfriada no ataque do Verdão das Matas, inversão de jogo, pra direita, cabeceio pro meio da área, Vitor Caetano atento de novo, saiu na hora certa e fez o corte. Faz o funcionário ali prontinho pra em caso de gol atualizar o placar ali manualmente. Vem CRB, lançamento pro meio, dominou, bateu pro gol, bateu no meio, fez a defesa do Emanuel. Pelo lado direito de ataque, cobrança fechada, cabeçada, pro gol! Gol! É do Muricy! Aos 41 minutos do primeiro tempo, abertura de bola do lado esquerdo, domina o Riquelme por ali, vem trazendo pro meio. Faz o passe, chegou a tabelinha, de novo o Riquelme, ó, pra fazer, bateu pro gol, defendeu, chutou! Na trave, não gol! Gol! De novo no fundo, pela esquerda, já na área, o cruzamento, vem o corte da defesa, a sobra, chutou forte, explodiu na marcação, de novo o Muricy de longe da trave! CRB e Coruripe, Muricy e Asa nas semifinais. Olha o CRB, de novo no ataque, no mano a mano, encarou a marcação, fez a rolada na grande área e chute! Gol! É do CRB! Empata de novo o CSE, daqui a pouco a gente fala, vem o Muricy, já na grande área pra empatar o jogo, o Vitor Caetano de novo pra salvar o CRB! Porque quando o CRB vira, aí empata com o Asa e o saldo de gols do Muricy, apesar de ser uma campanha tranquila, da rapaziada lá em cima é pior. Olha o CRB de novo, de fora da área o chute vai por cima! 50 minutos, quase 51, pode ser o último lance do jogo, levantamento lá dentro, é o corte da defesa, agora falta ali do Muricy, falta a sintosa ali agora, que o jogador do Muricy puxou com as duas mãos ali no ombro do jogador do CRB, cartão amarelo muito bem aplicado agora, né Daniel? Tira todo mundo! Não tem nem o que discutir e nem o próprio jogador reclamou de nada! E acabou! No momento em que o árbitro apita e aponta o centro de campo, fim de jogo no estádio José Gomes da Costa! E aí E aí E aí